Uma casa que é mesmo um coração de mãe. Assim, é no lar da Angélica, em Maria Ortiz, Vitória. Todo dia, bem cedinho, ela abre as portas para receber 13 crianças vizinhas dela. Na verdade, eu peguei uma criança para cuidar. Assim, por acaso, a mãe deixou. Aí, eu acabei me acostumando, me apegando. Os pequenos têm entre 2 e 9 anos. Os pais enviam a alimentação certinha para o dia inteiro. E a tia Angélica cuida de tudo. Brinca e ensina também. Olha aí a Ana Hilary escrevendo o nome dela. Se ela gosta de ficar aqui... Nós aprendemos muita educação, muita prestação. E é visível a alegria da garotada em passar o dia na casa da tia Angélica enquanto os pais trabalham. Olha só quanta energia, gente! Há três anos, a Angélica resolveu abrir as portas da casa dela para ajudar os pais que trabalham o dia inteiro e não tem onde deixar os filhos, né? Então, eu confio nela. Como a gente é da mesma igreja, então, assim, eu confio, né? Porque hoje em dia está difícil deixar de qualquer lugar. Então, ela já sei que cuida direitinho. E aí E aí E aí E aí E aí